No aclamado livro de Felita, o padre responsável pela igreja das dores perpétuas torna-se vítima do inferno e proclama seu próprio fim em uma noite sombria de loucura e desespero. Em 1978, décadas depois, um padre jesunta enviado ao local com a tarefa de reconsagrar a igreja, mas se vê capturado pelas garras do mal. Em mais uma tentativa de livrar o local desse passado de horror e sofrimento, um novo padre chega no vale de Golgotha para lutar contra as forças satânicas que tomaram posse da igreja das dores perpétuas. Dois cientistas, especialistas em paranormalidade da Universidade de Harvard, também viajam até a cidade na tentativa de investigar um século inteiro de eventos sobrenaturais. No entanto, nenhum deles está realmente preparado para o que existe naquela igreja profanada, nem mesmo o Papa.